Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas Meus amigos, iniciando aqui mais um conteúdo aí para o canal Mais um dia aqui na Mansão Sossego Me encontro aqui, já na beira aqui do riacho Aqui, olha Aqui são nossas hortaliças Nossas plantaçãozinhas e aqui no meio da floresta E aqui assim, os amigão estão tudo aí Ela comeu um peixe, vocês viram na pescaria de Crédio A cachorrinha comeu um peixe e ela se acostumou Só que ela está pescando agora, olha onde ela está ali atrás de peixe Atrás de piaba ali no rio Costumou comer peixe, peixe fresco É a pantera Agora vou lhe dar uma trabalhada ali agora, vocês vão ver aí Mais um dia a dia aí do Luciano Mais um dia a dia aqui no sítio Vocês vão acompanhando aí passo a passo Aqui, olha Essa floresta é maravilhosa aqui, olha Aqui já está merecendo uma limpa aqui já Aqui tem uns laranjelzinhos aqui, olha Tem uma espécie de laranja plantada Aqui já está merecendo dar uma limpa aqui já Mas eu vou iniciar aqui, olha Vou dar uma trabalhada logo aqui para deixar as lavouras aqui todas no limpo Aqui estão nossas macaxeiras Então nossas macaxeiras aqui como elas estão bonitas aqui, olha Bezadeu Próximo aqui do riacho aqui, olha Tem uma peça de melão aqui, ele já está florando, mas não está bem saudável E é isso aí, o trabalhador é isso aqui, olha Essa partezinha aqui eu já dei uma limpazinha nela Essa parte aqui não nasceu muito mato não, ela está no limpo Mas essa parte de cima aqui o matinho já está mais Porque nós sempre botamos as pessoas para a água aqui nessa parte de cima aí O mato ele nasce mais rápido Está com os matinhos, já vou dar mais uma limpa aqui agora Deixar ela toda no limpo Chegar uma terrinha aí nos pés da roça Aqui já tem uma boquinha de saúva já De saúva, olha Tem outra aqui, olha Vou colocar uns remédios aqui para ela não mexer aqui na roça Do outro lado aqui está nossos bananau Tudo no limpo graças a Deus Deu uma trabalhada boa aí, mas deixamos tudo limpinho Bastante serviço para fazer aqui ainda E aí, meus amigos, vou dar uma paradinha aqui para começar aqui a trabalhar Depois eu mostro para vocês Daqui a pouco o crente vai vir também dar uma ajuda aqui para nós terminar mais cedo Tudo isso aqui para limpar Vou passar a parte aqui por cima Mas é isso aí Bom dia Bom dia Boa tarde, boa noite, meu amor Boa tarde, boa noite, Luciano Bom dia, pessoal Luciano está aqui na carpinadinha da macaxeira Está tudo no luxo, né? Tudo no luxo, né? É isso aí, meus amigos Essa aqui É a parte que ficou com o matinho ainda, né? As nossas outras plantas já estão todas no limpo Como vocês viram no vídeo de ontem, né? Nós limpamos a outra lá Não foi crente? Chegamos uma terrinha nela, né? Isso aí Prantei mais um pedacinho lá de macaxeira Agora vou finalizar aqui Deixar essa daqui tudo no grau para nós começar na mansão, né? É isso, gente Começar a mexer na mansão É isso aí O Luciano vai trabalhar mais e conversar menos, né? É Para adiantar o serviço só e terminar logo Eu nem preciso ainda para fazer Começou agora, não foi? Sim Bom dia Eu vou adiantar as pessoas para aguar essa parte aqui Vê lá de baixo Está perto das vases aqui, não está bonito, né? É Aqui está mais duro, né? Mais frio, né? Vê? Parece que está mais atrasadinho Vou Aventar as pessoas para aguar essa parte Tem muita coisa, né? Muita coisa para o Luciano fazer Mas é assim mesmo, a gente só faz o que pode Pouco a pouco Não é outra Não é outra Como está toda suja Dentro da água Pescando uma hora dessa Né, Jofé? E dá um banho em você, viu? Dá um banheira, Luciano, depois Quando terminar Vou banhar ela para ela Está limpinha para a tuta suja Está duro nessa terra Está duro nessa terra Está duro nessa terra E vai em casa buscar essa monte de... de que água, é? Mas depois, quando terminado de limpar. Eu vou mandar para o Brasil para o Rio e para roçar esse mato aí. Dá uma roçadinha aqui, né? Vai roçar essa parte aqui no mapa e dá para o bananal. Tudo não limpo, né? Aí, fica tudo limpo. Opa, panteira. As panteiras falham no pé da banana rasgando as folhas. Essa panteira, viu? Ô, panteira. Tu para estar a crinar é com tu mesmo, né, moleque? Vai brincar. Ficar o facão, né? O cara tem uma caixa de banana cortada do outro lado. Aqui tem uma vingada lá do outro lado. Já tudo limpo, já... Sai logo tudo. Você viu que eu já... Já tudo limpo, já corta as bananas aí. Então, o pé de maracujá aqui no inverno. Esse pé de cajá. É. Dá para tentar. Mantenha a banana tudo no limpo aí para quando ele sair a carne. É. Brotou até uns pés de milho aqui, não estou pensando? É. Brotou até uns pés de milho, não sei se a gente plantar. Eu estou botado aqui. Atrás de tudo. Tinha muito aqui que eles nasceram, né? Brotou e eu... A gente jogou lá fora que ele não ia. Para a frente mesmo, não era? Desenvolvei, não. Ele estava muito ruim. Ele crescia. Por isso que eu tenho que tentar ficar aqui. Estou assombrando aí. É. 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 Perigoso. É. Eita Luciano, tem aquele lá do outro lado também. tem outro caixa ali, né? tem aquele outro ali, tem dois bondos que pega lá tem umas madeiras ali de Batumbá, né? tem umas madeiras pra botar na mansão, né? tem bastante coisa aí pra fazer, vou dar uma paradinha pra ajudar o Luciano Rocha vamos matar mais fofinha, porque aí tem mais parte de raiz, né? aqui é que já tá mais fofinha tá mais fofinha Foguete não tem ré, foguete não tem ré é foguete não tem ré, viu? o foguete só vai pra frente e é isso aí, meus amigos, ó deu uma trabalhada boa já tá tudo limpo por aqui, ó, falta só aquele pedaçozinho lá em cima no final já deixei minha enxada lá em cima minha galega vai por aqui, ó, a todo vapor eu tô cansada mão branca, aí mão branca tudo bom? tu parada cansou, Fui as mãos ficam grande ah, é cansada ah, Senna, você tá ficando velha, hein? só a mão ficando velha tá ficando velha só a mão ficando velha, meu amor o que você acha? eu tô ficando novo tá? tô 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 novo em folha ah, nem por isso minha galega já deu uma trabalhada boa, meus amigos, ó aqui por baixo, ó ela já deu o grau em tudinho aqui, ó chegando nas terrinhas como ela fala, né? as macarrinhas estão tudo rindo tá tudo sorrindo, não acredito sorrisão com o gato sorrisão com o gato sorrisão com o gato nosso pézinho de melão tá bonito, ó tá florando, vou botar uma aguinha nele botar uma aguinha, ele tá querendo água aí também, viu vou botar umas pessoas aqui pra ficar aguando aqui pra dar umas aguardas nas macaxias e aguar ele tem essa canacayana aí também, né? essa é a original das original só sei que é assim, né? pronto, e é isso aí, ó essa parte tá toda pronta falta só essa frente aqui agora fazer toda essa frente aqui ainda tá no mato tem bastante coisa aí ainda pra fazer aí devagarzinho deixa tudo no limpo, né? deixa tudo no capricho é enchendo derramando e olha o look da garota olha o look ela parece que vai pra uma moda pra um desfile de moda ela parece que vai pra um desfile de moda da minha galega e é isso aí agora eu vou dar uma pauzinha aqui vou pegar pegando aí também pra nós adiantar e terminar cedo, né galega? vamos que vamos tá a pouco agora pegar a inchada pra terminar de carpinar a macaxia e o biquinho? e o biquinho? e o biquinho? e já foi do céu apei de rápido ui ui me dei papai estamos de volta, né minha galega doce? tá tudo no limpo é brilux finalizamos né agora eu vou pegar a assadeira manual eu trouxe a cela pronto eu vou dar uma uma sapecada naqueles baranau ali deixa ele no limpo também o sapeca iaiá vou dar uma sapecada ali com a assadeira manual vou mostrar pra ficar tudo bestinha né vou colocar a folha seca da banana ficou assim meu amigo ficou tudo sorrindo como diz creide aquele sorrisão com gato vou no outro lado buscar um cacho de banana dois cachos de banana não vou pegar será que você pode colocar o cacho de plantar ou gato consegue que ele é baixinho conta logo essas palhas secas do bananau quando nós vim nós já passa direto nós já não se empalha mais aqui é assim tudo no limpo tá por ele cortando as paixas secas do bananau enquanto isso eu vou dar uma roçada aqui vou dar uma roçada aqui pra deixar tudo no grau aqui deixar tudo limpo vou trabalhando aqui depois vocês vão ver o resultado do serviço esse capim aí esse capim que tu tá roçando a de boia não né esse capim aí ai que mutuca danada me mordendo nosso pezinho de goiaba tá grande já pezinho de coco aqui ó você não vai roçar aqui ó aqui pra chegar lá nas macaxeiras da Rita ralumfame pra ficar tudo tudo limpo vem ali ó em seguida já fui ali no bananol ali ó já cortei dois cachos de banana do outro lado do rio dois cachinhos de banana prata pra amadurecer pra gente fazer vitamina né Luciano vitamina de banana né Luciano tá ali ó dedo bananol ali dando um grau já depenei os pés da banana achei tudo com folha nova arranquei a folha velha ali também ó tudo com folha nova tem um cacho de banana ali já quase bom de comer também já mudou o visual não foi? oi Luciano já mudou o visual não foi? não é depenar elas por aí também né pra ficar mais bonita né será toda depenada né ponteira tá aí pode bater na roçadeira nela sai daí ponteirinha sai pra não bater em tu com a roçadeira sai daí mulher onde ela tá bem pertinho vem deitar aqui ó já fio vem tá achando bom ali o apoio né meus amigos chegou a hora agora de mostrar aqui pra vocês ó o serviço o serviço aqui todo prontinho aqui ó olha aqui como ficou nossos banana ó já o ferro já tá deitado ali e aqui no final aqui com o rosto aqui ó vocês viram aí no início né o mato como se encontrava aqui né e aí do outro lado também nós temos um milho temos um milhinho ali ó mostrei até aqui o final acredito que curtou as falhas aqui das bananas secas aqui ó deixa tudo limpinho aqui ó tudo no capricho aqui ó deixa eu ver se encontrava ali ainda aqui é só riqueza que sítio é bom demais é só fartura e e o vento o ventinho bom né galega o vento maravilhoso né e aqui ó o serviço todo todo no capricho né galeguinha quer tirar as flotas por isso eu gosto de botar folgado que não dá trabalho tirar os pés e aqui ó tá já nossas colheitas já ó o crente já cortou ali ó dos cachos de banana catamos já um jirimu que tava ali no mato ali ó roçando ali ó encontrei um jirimu a rama dele já tava seca aí vamos tirar ele pra levar ele né crente pra comer ele com feijãozinho né agora jirimu só pede com feijão branco né aqui ó tá nossos milharal aí a parte da encosta aí tem essa parte aqui ó tá prontinha já tá pronta pra plantar plantar esse pedaço aqui ainda a pedrinha é meio riquinha a ponteirinha tá aí ó e é isso aí meus amigos é mais um conteúdo aí para o canal espero que vocês gostem né eu só tenho a agradecer a papai do céu e a cada um de vocês serviço aqui ó ali ó assim quanto a nossa macaxeira e é isso aí vou ficando por aqui um beijão no coração de cada um de vocês tenha uma boa noite um bom descanso pra todos vocês e um bom final de semana né um bom final de semana aí pra todos beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo se assim papai do céu nos permitir